Oi, amores! Bem-vindas de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu separei 10 tendências de cabelo para este ano, 2020, só que as mais importantes. Muito bem-vinda de volta ao meu canal. Obrigada para você que está sempre aqui comigo três vezes na semana. Você que acabou de descobrir, me descobri. Muito, muito bem-vinda também. Eu me chamo Letícia Oliveira. Quero muito ajudar, inspirar e incentivar você com o vídeo de hoje. Primeiro corte que eu já vi, que este ano vai bombar, é o Pixie Cut. Gente, é chique falar, né? Na verdade, é um Joãozinho, bem batidinho, batidinho na nuca e aqui em cima tem um pouquinho mais de volume, sabe? Dá até para fazer uma franja para quem ama esse tipo de corte. Olha, para você que adora um curtinho, abuse do Joãozinho do Pixie Cut. Isso, agora saiu bonito. Outra coisa que eu achei super interessante, aí se você tem médio, longo, curtinho, não importa. Mas o que eu vi já bombando é a franja, só que assimétrica, gente, totalmente torta. É isso mesmo que você ouviu. Claro, você tem que ir no salão, viu? Conversa com o especialista, vê se vai ficar legal para o seu tipo de rosto. Isso é muito importante também para depois a gente não ficar desagradada com o corte, não é mesmo, meninas? Ainda mais porque corte não tem muito jeito. Você tem que esperar crescer para depois ficar perfeito do jeito que você ama. Então, vá ao seu profissional. Mas olha, bombando, eu vi muito franjas assimétricas. Outro corte que eu vi também, é o meu terceiro corte, correto, gente? São os médios com base retilínea. Ale, explica aí para a gente. Tipo Chanel. Aí as pontas, as suas pontas vão ficar bem retas. Retilínea quer dizer uma reta. Ou seja, não tem desfiado, não tem picotado, não tem passando a navalha. De repente, até rola uma navalinha ali, né, gente? Nas pontas, só para dar um repicado bonito. Mas, na verdade, é totalmente retinho. Quem tem esse corte é a Camila Coelho, se eu não me engano. É bem lisinho e bem retinha as pontas. Ou seja, lembra muito o Chanel também. Então, sim, o corte retinho, tipo Chanel, com as pontas retilínea, é, sim, o quarto corte... Não, o terceiro corte que vai bombar em 2020, este ano. Quarto corte, que é praticamente o meu, gente. Em U. É isso mesmo. De repente, você tem o cabelo longo e está extremamente reto, minha amiga. Vai no salão, bota em U. De repente, dá uma picotadinha aí nas pontas para dar um balanço bacana, que é o meu caso, né? Ele tem um franjão e as pontas estão em U. É, eu gosto muito, particularmente, deste corte, viu, gente? Quinto corte que eu vi muito, a nuca batida. E olha, isso aí, gente, serve até para você, porque teve uma vez que eu fiz um vídeo aqui no canal e muitas que têm cabelo ondulado, crespo, né? As meninas que têm aquele cabelo lindo, maravilhoso, volumoso, pode também, ok? É só você ir ao cabeleireiro, principalmente você que tem cabelo cacheadinho, tá? Porque não dá e, na verdade, não é que não dê para fazer em casa. A gente não pode fazer em casa, viu, gente? Não é qualquer profissional que faz certos cortes que fica legal na gente. A gente precisa de um profissional e confiar no profissional, ok? Mas a nuca batida, gente, até mesmo bem aqui na altura, abaixo do queixo, mas com a nuca batida. Tem gente que tem cabelo longo e a nuca raspada. Então, minha amiga, se você gosta de nuca batida, essa é a hora. Sexto corte, lembra um pouquinho o long bob, mas não é. É o short bob. Pois é, gente, na verdade, ele é curtinho também, tipo abaixo do queixo, e cai levemente na frente, mas bem imperceptível. Não é reto, não é tipo chanel, mas também não é o long bob que tem aquele bico alongado na frente. Não, ele é levemente caindo na frente, na altura do nosso queixo. Então, se você ama um curto, mais uma vez o curto aí na área, short bob é a sensação, é o corte deste ano também. Outro corte, claro, que ele permaneceu, né, gente, long bob, que você pode ter cabelo até abaixo do seu ombro, que foi o que eu escolhi na época que eu fiz o long bob. Porém, atrás é um pouco mais curto e a parte da frente termina na altura do seu ombro, abaixo do seu ombro. É estiloso, é maravilhoso pra quem quer mudar radicalmente, e vocês mudam radicalmente. Gente, quando eu fiz, foi a sensação. Todo mundo reparou, todo mundo viu que ficou bacana, que ficou diferente, ficou bonito pro meu estilo. Então, o long bob permanece o corte do momento deste ano. Oitavo corte, e esse corte vai pras minhas telespectadoras super cacheadas. A mulherada resolveu cortar os cachos em forma oval, gente. E fica tão bonito, por isso que eu falo. Cabelo cacheado só tem que achar um bom profissional, porque se fizer bacana, fica super diferente, né? Aliás, se cortar direito, melhor dizendo, vai ficar diferente, vai ficar bonito, vai ficar estiloso. Então, minha amiga, você que tem o cabelo afro e quer fazer um corte diferente, o corte pra vocês do momento é o corte oval. Não que os outros também não sejam pra vocês, ok? Mas eu reparei que as mulheres de cabelos afros, muito volume, bastante cachinho, estão cortando o oval. Então, meninas, abusem do corte oval. Nono corte, agora eu chego no pessoal que nem eu, né? Longo. Longo, só que longo com franja. Gente, vi muita franjinha, muita franjinha. E olha, eu já tive franja também com os meus 22 anos, né? Eu tenho 37, ok, gente? É maravilhoso. A franja rejuvenesce. Conversa com seu profissional, mas os longos com franja estão bombando agora neste ano. Décimo corte radical pras meninas também que amam uma diferença. Moicano. Gente, tem que ter muita coragem. Eu não tenho. Eu vi muito moicano raspando o lateral, minha mulherada raspando o lateral, deixando aquele volume bacana, que é uma opção pra você também que quer fazer algo diferente no seu cabelo. Moicano. Gente, eu aqui, morrendo de medo. Aliás, não tô com medo. Não é que não quero cortar o cabelo agora. Estou amando meu cabelo longo, mas eu tô aqui relutando, às vezes pra cortar três dedos. Tem mulher que faz moicano. Olha, é muito estilo pra uma pessoa só. Eu apoio, eu acho chique, eu acho estiloso. E esses foram os 10 cortes que eu mais vi, gente. A mulherada no meio da moda tá estilosa demais. Espero ter inspirado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo. A gente se vê no próximo, se Deus permitir. Tchau.